Música 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 DJ, eu vou vilar de circo da Dona do Creme Eu vou voar de circo da Dona do Creme Nem, eu vou ver Como é que o mundo é filho de cá Eu que não vou lhes så claro A primeira é de uma vezinha, só aprendizando, hein? É assim, ó! NEL! 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 N Valvamos o vídeo ai ó Eu não consigo imaginar isso.